É o modo que escolhi viver. Ajuda quando puder. E não deixo pessoas sozinhas chapadas de cogumelos de bordo. Ué, gente, eu achei que ele ficaria seguro ao gemado. Bom, mais uma lição. Não dê cogumelos psicodélicos a alguém em estado delicado. Ah, é? E que tal não trair seu namorado como você fez? Ficando com o melhor amigo dele. Isso é uma traição de nível shakesperiano. Tudo bem. É. Claramente, nas histórias que o Jughead tem contado, ele se apresenta como a... vítima irrepreensível. Mas o Jughead não é tão inocente. Olha só, na verdade, ele me deixou essa mensagem de voz uns dois anos atrás. Betty, onde você se meteu? Você disse que vinha na minha festa de lançamento. O que foi? Amarelou? Claro que amarelou. Você vive me dando bolo há anos. Porque eu devia esperar uma coisa diferente, né? Sabe, eu já saquei você, Betty. Eu saquei o que eu devia ter sacado há sete anos. Você finge ser legal, mas só procura por pontos fracos. E quando encontra, você... Você aperta como um hematoma. Como quando você ficou com morte. Você foi atrás da única pessoa que magoaria tanto eu quanto a Verônica. E você simplesmente foi lá. Você é uma vadia fria, falsa e venenosa. E quando as pessoas lerem meu livro, todo mundo vai ver isso. Uau. Isso foi pesado. Foi. Eu morava com o Jughead na época. É. Tudo ficou bem por um tempo. Mas aí os prazos para escrever começaram a afetar muito ele. E ele entrou numa espiral de comportamento destrutivo. Para ser justa, eu também. Também sou escritora. Nós nos importávamos um com o outro. Mas não fazíamos bem um para o outro, sabe? Não consegui ficar perto daquela energia. Então eu fui embora. Vocês estão com calor? Eu... Eu estou com calor. Ai, caramba.